E aí E aí Salve galera que fala tu viu estamos aí mais uma vez no Fishing Planet estamos aí no Rio Rio Moody Water no Missouri e hoje eu tá ensinando vocês a pegar o peixe gato negro certo o spot aqui vamos pescar aqui nessa região dos bagres né paraíso dos bagres o kit que eu vou tá usando é esse aqui ó que é uma vara de quatro quilos e meio isso aqui é uma vara telescópica 4 quilos e meio molinete também 4 quilos e meio de frição a linha 02 milímetros boia bombinha o anzol número 2 e vamos usar ração como isca a profundidade 2 metros e 50 certo vamos lá chegando aqui aqui galera ó tem segredo não chega junto aqui costa precisa nem mudar o modo de arremesso manda nesse arremesso aqui mesmo precisa mudar para esse aqui não porque aqui do pé é só jogar na água certo e joga aqui para cima e vem acompanhando E aí 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 Tá aí galera peixe gato negro de troféu Valeu E aí E aí